Aston Martin e Mercedes com atualizações importantes para o GP dos Estados Unidos agora. Informação rápida para vocês aqui no canal 30F1, lembrando que eu já agendei a transmissão dos detalhes da qualificação e treino livre 1 da Fórmula 1 que vai ocorrer sexta-feira. O único treino livre é sexta-feira, duas e meia. E a qualificação já para a corrida no domingo, sexta-feira, seis horas da tarde. Espero você aqui no canal. Preocupada com a sua quarta colocação no campeonato de construtores, vendo uma chegada muito rápida da McLaren perto dela, a Aston Martin vai colocar uma atualização muito importante no GP americano, o que não é muito aconselhado, pois haverá apenas um treino livre. E as equipes evitam fazer atualizações ou mudanças no carro em formato sprint, mas a Aston Martin está correndo atrás do prejuízo e vai colocar sim peças em seu carro importantes que afetam significativamente o desempenho e serão parecidas com os carros da Red Bull, Ferrari e McLaren, sobretudo com o carro da Red Bull. Eles mesmo confessaram isso. Na sexta-feira, a FIA vai soltar a nota oficial das atualizações. Eu trago para vocês aqui, explicando em vídeo exclusivo. Toto Wolff, chefe da Mercedes também, confessou que vai trazer a última atualização significativa para a Mercedes em Austin, Estados Unidos. Curiosamente, a Mercedes também fez isso, trouxe a sua última atualização significativa em Austin no ano passado. Este ano vai ser a mesma coisa. Novo assoalho, novo piso, tudo para tentar combater a deficiência do carro da Mercedes em uma pista que, segundo Toto Wolff, parece com Suzuka. E em Suzuka, a Mercedes viu que a Red Bull dominou, enquanto ela não teve um bom desempenho. Traremos um piso modificado, que é a última atualização significativa que levaremos para a pista este ano. Toto Wolff justifica essa atualização também como uma forma de garantir a segunda colocação no campeonato de construtores. A diferença para a Ferrari é de quase 30 pontos. Assim que for divulgado as notas das atualizações das equipes, pois a Haas também atualizou bastante, eu trago para vocês em um vídeo exclusivo padrão 30F1. Vamos então para o GP dos Estados Unidos, com esperanças de que a Haas melhore seu desempenho, Mercedes e a Aston Martin também. Por enquanto, as três equipes que anunciaram grandes mudanças no carro para esta corrida. E vocês poderão acompanhar os detalhes do treino livre 1 e qualificação que ocorrerá sexta-feira aqui no canal 30F1 ao vivo. Espero você!